Eu acho muita felicidade e eu gosto muito da minha mãe, por isso que eu faço isso. Eu gostei muito porque as pessoas ficam felizes e pediram até beijos e tiraram foto comigo. É desse jeito carinhoso que começou o primeiro seminário internacional Liberdade Religiosa, Democracia e Direitos Humanos. Realizado no Centro Cultural da Justiça Federal. Um local marcado por decisões importantes sobre a democracia brasileira. É importante por diversos ângulos, pela cultura, pelo lugar de memória que é a Cinelândia e esse próprio lugar onde nós estamos, onde o seminário acontece. Numa semana fundamental para disseminar com tantas autoridades importantes que defendem a cultura, que defendem a luta por igualdade, por democracia e contra a intolerância religiosa. Então que as pessoas venham, que os cidadãos e cidadãs fluminenses, cariocas, venham para cá, possam encontrar com essas figuras, saber quem está lutando pela democracia nesse momento da história. Temos que respeitar a diversidade, a diversidade de cor, de etnia, de religião. Portanto, acho muito importante que um seminário como esse seja sediado na Justiça Federal. A Justiça Federal, o nosso judiciário, que tem sido responsável por tantas injustiças, haja vista o sistema penitenciário que é negro, é um navio negreiro. Por quê? Porque nós, juízes, que temos o perfil, segundo o CNJ, de branco europeu, o perfil do juiz brasileiro é branco, conservador, reacionário, cristão. E somos nós que colocamos atrás das grades a maioria de 70% de negros e pardos. Portanto, essa reflexão, esse seminário, serve muito para a reflexão para todos os juízes brasileiros. E por isso eu estou aqui para aprender, para refletir e para melhorar a minha forma de fazer justiça. Até sexta, vários debates vão acontecer. E no dia 21, será comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, com festa na Cinelândia. Junto com o racismo, são duas frentes que têm que ser combatidas no Brasil. Muitos casos têm acontecido, não só no Rio, mas em todo o país. Duas coisas que você tem que observar. Instituições que são muito importantes na vida de qualquer sociedade com acesso humano. Primeiro a família, a igreja e a escola. Se essas três instituições tiverem ideias racistas, misóginas, homofóbicas, a pessoa será criada a partir disso. Vai ser um ambiente na sociedade que vai reproduzir isso. É o que nós estamos vendo. Nada acontece de uma coisa isolada. Porque se tu pegar duas crianças pequenininhas, negra e branca, botar para brincar, o candomblo disto católico, isso não aparece na diferença. Um vai morder a orelha do outro, vai buxer do outro, é isso que está no jogo. É da criança. Agora, os valores, quando diz não quero isso, não faz aquilo, é do demônio e tal, isso já é perpetuado, às vezes, dentro da família, né? Dentro das próprias igrejas, às vezes, escolas dominicais, o que ensina às vezes, são terríveis. Nos seminários e na escola mesmo. Tem professora hoje, a professora de aula está no ambiente escolar, de uma certa forma. Então, tem que entender que isso é construção social. Isso não é do divino, não é do criador. Isso é do ser humano, do grupo humano, do grupo social. Não estou aqui para dizer se está certo ou errado. Estou dizendo que é aquilo que dificulta uma convivência em sociedade. Um consenso entre os participantes é que o investimento em educação vai ajudar no combate ao racismo e também na intolerância religiosa, o respeito às crenças de cada um. Eu quero sempre lembrar a figura de Darcy Ribeiro que dizia vamos construir escola para não construir presídio. Tudo começa na educação e tudo se constrói através da educação. Então, a construção de uma sociedade justa, solidária e sem preconceito passa fundamentalmente pela educação. Então, é preciso que desde a educação do ensino básico até o ensino universitário a gente tenha esse debate sobre a questão da intolerância religiosa e do racismo religioso. São vários os participantes do seminário. Pessoas com experiência na área de combate à intolerância religiosa, com causas ganhas na justiça e sugestões a serem dadas nas reuniões. Nós precisamos romper com o foco no direito penal. A repressão penal tem uma capacidade muito limitada de enfrentar um problema tão enraizado e tão arraigado na sociedade brasileira. A intervenção estatal tem que ser uma intervenção preventiva. Eu vou dar um exemplo concreto. A LDB tem dois dispositivos que preveem a tolerância como um princípio de política educacional e não se faz absolutamente nada. A intervenção estatal aí, ela necessariamente terá que ser preventiva. Como é que nós podemos mobilizar a indústria cultural, a publicidade, a propaganda, o cinema, a educação escolar, para preparar as pessoas para valorizarem a diferença. O grande problema é o sujeito associar a diferença à inferioridade. Então, eu acredito numa solução. Eu sou otimista, apesar dos problemas todos que nós enfrentamos. Eu sou otimista desde que a gente saia dessa fixação no direito penal e o Estado passe a ter uma intervenção preventiva nesse campo e não apenas repressiva.